Temos um convidado aqui em Os Pingos nos Is, gentilmente nos atende, vamos conversar a partir de agora com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Como vai, ministro? Boa noite, obrigado pela presença, é um prazer ouvi-lo aqui. Muito bem, espero que vocês estejam bem também, uma alegria estar com vocês aqui. Ô ministro, são vários assuntos para a gente tratar, queria começar a nossa conversa falando sobre a OMS, a Organização Mundial da Saúde. O Brasil hoje é o oitavo país do mundo que mais destina dinheiro à OMS, que é uma agência da ONU. E no atual governo me parece que não há um alinhamento tão grande do Brasil com a OMS. O senhor mesmo tem feito muitas críticas à OMS, o presidente Jair Bolsonaro também não concorda com essa intervenção excessiva da OMS na gestão do coronavírus aqui no Brasil. Queria saber do senhor, ministro, o senhor defende que o Brasil corte os repasses à OMS ou pelo menos diminua os repasses para a Organização Mundial da Saúde? Não necessariamente o que nós defendemos, que é o que nós temos falado desde o começo do governo. É uma revisão da questão dos organismos internacionais, dos organismos multilaterais. E agora essa pandemia está mostrando que problemas que a gente apontava são reais. Problemas de falta de transparência, problemas onde organismos internacionais que deveriam ser, antes de tudo, espaços de coordenação e de ação conjunta entre os países, entre as nações, se tornam atores à parte, com sua própria opinião, com sua própria agenda, sem muita transparência. Então, acho que como muitas coisas, a pandemia, toda a crise do Covid, está trazendo à luz coisas que acabariam vindo à luz, mas ela está acelerando esses processos. E isso, acho que é muito o caso dos organismos multilaterais. Então, nós estamos aí dentro, conversando também com outros países, muitos outros países têm esse tipo de preocupação nossa, como você sabe, em relação à OMS, em relação a, será que eles deram os sinais certos, nos momentos certos, como é que foi esse comportamento, as orientações, as sugestões, qual é o caráter vinculante ou não, porque as recomendações da OMS não são vinculantes, né? O que é vinculante são tratados, que os países negociam, que são aprovados pelos parlamentos nacionais. Então, isso faz parte, digamos, nesse espaço aí da questão da saúde, que é tão premente, por isso está sendo tão visível, faz parte desse problema de organismos internacionais se substituindo, muitas vezes, aos legislativos nacionais, sendo colocados acima das constituições nacionais, quando essa não é a ideia. Então, nós defendemos que haja realmente transparência da OMS, acho que é preciso examinar como é que foi a atitude da OMS, sobretudo ali no começo, os tempos, as orientações, as sugestões, quais foram as consequências de cada um desses atos. E, em segundo lugar, extrapolar isso para o conjunto do chamado sistema multilateral, dos organismos internacionais, e ver onde que é preciso reformar. Todo mundo fala de reforma dos organismos multilaterais. No que se entende por isso? Nós entendemos muito claramente, algo que já foi dito, foi dito pelo presidente Bolsonaro, por exemplo, no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, que todo esse sistema, Nações Unidas, são Nações Unidas. São espaços onde nações, países se reúnem. E não atores que pretendam estar acima dos países. Mas cortar repassos agora, então, não, né, ministro? Isso não faz parte dessa reforma que o senhor falou, não? Olha, isso também depende do Ministério da Saúde, a gente tem que ver o que seria, se seria o caso, de algum corte. Mas o que nos concerne mais é a questão sistêmica. Augusto Nunes, sua pergunta, Augusto. Ministro, boa noite, é um prazer falar com o senhor. Eu queria saber o seguinte, quer dizer, a abstraída atuação da OMS, eu vejo a ONU paralisada, né, diante dessa pandemia. O senhor não acha que uma pandemia com tais dimensões, que são planetárias, deveria ser examinada também numa reunião de chefes de Estado? Olha, sim e não. Porque eu acho o seguinte, isso também é outra, acho que é uma certa falácia, porque a gente começa a usar certas palavras e depois faz um raciocínio a partir das palavras. Então, a gente diz que determinado problema é um problema global. Então, a pandemia é um problema global. Tá bem, afeta o mundo todo. E aí começa a se dizer, ah, isso precisa de soluções globais. O que você entende por soluções globais? Tem que ver em cada caso. Eu acho que cada país tem uma realidade. Então, talvez haja temas realmente que requeram uma solução horizontal, igual para todos os países. Eu acho que, pessoalmente, não é o caso. E está sendo mostrado que não é o caso nesse tema da pandemia. Então, a ONU, a OMS, como espaços para coordenação, até a troca de ideias, troca de melhores práticas, ok. Mas, pretender, digamos, legislar para o mundo algum tipo de reunião, convênio para dizer, olha, como é que tem que ser o tratamento da Covid em todo o mundo, isso não é eficiente. Eu acho que a manutenção das autonomias, das independências, das soberanias nacionais, é uma questão também de eficiência. Isso a gente vê também no nível nacional, né, como os Estados estão tendo atitudes diferentes. Então, por que obrigar que os países do mundo todo tenham a mesma atitude diante de uma pandemia, onde alguns têm sistemas de saúde melhores, outros têm sistemas de saúde piores, alguns têm a questão, como nós temos, do desafio dos informais, dos trabalhadores autônomos que estão sofrendo tanto, que são uma parte tão grande da nossa força de trabalho, com a qual o presidente, o nosso governo se preocupa tanto, outros países não têm tanto essa questão. Então, eu acho que, às vezes, se cria expectativa, ah, aqui é um tema global, então tem que ir para a ONU e tem que ter uma solução global. Eu acho que, nesse caso, certamente não, certamente há que ter soluções diferenciadas, claro, coordenadas, mas existe um pouco esse mantra, ah, precisa de coordenação, precisa de coordenação. O que isso significa? Eu acho que alguns países precisam muito de cooperação, claro, países mais pobres, em desenvolvimento, OMS, pode dar essa cooperação. Eu acho que o Brasil é um país que tem condições autônomas de enfrentar isso, como nós estamos mostrando, e as soluções que existam para o Brasil, que nós estamos buscando, não são necessariamente aquelas de qualquer outro país. Você queria falar, ou seja, eu me expressei mal, eu quero esclarecer agora o motivo da minha pergunta. No meu mundo ideal, eu adoraria ver uma reunião da ONU tratando do comportamento da China, tratando do fato de a China ter escondido a pandemia, no começo da epidemia por quatro semanas, depois, agora, ver a China lucrando com a exportação de material para combater o vírus chinês. É nesse sentido que eu falo de uma reunião, é para tratar politicamente mesmo desse caso. Entendi. Entendi. Não, foi bom que eu já falei um pouco da questão de soberania, que como você sabe é tão importante para nós, e da questão da eficiência, da soberania como uma coisa de eficiência. Mas, em relação a isso que você mencionou, muitos países do mundo, como vocês sabem, estão preocupados com, realmente, qual foi a atitude da China, pelo fato de ter surgido lá, algo que está afetando o mundo todo, profundamente, como a gente sabe. Então, nisso não há nada de, acho que não deveria haver nada de problemático, de, assim, não é que você esteja apontando ou não apontando o dedo para a China. É uma necessidade, uma demanda, de se saber o que realmente aconteceu, para que a gente, inclusive, entenda melhor o que é o vírus, qual é o tratamento, como é que foi a origem, isso é importante. Eu tive a oportunidade de mencionar isso na teleconferência de BRICS, que nós tivemos, acho que há duas semanas, onde eu mencionei muito claramente, sem nenhuma atitude, assim, de apontar o dedo para a China, mas da necessidade de que o livre fluxo de informações seja uma parte do enfrentamento dessa crise da Covid. Eu acho que, inclusive, para salvar vidas, ao entender melhor a origem do vírus, a gente entende melhor o tratamento do vírus, entendo, enfim, não sou médico, mas acho que é importante que se vá na origem. E, então, qualquer atitude, assim, de todo mundo se fechar defensivamente, ah, não pode estudar isso, não pode estudar aquilo, eu acho que isso não ajuda. Então, é necessário que haja uma conversa realmente internacional, no nível da ONU, ou não, para melhorar esse fluxo de informações sobre como foi a origem, como foram aquelas primeiras semanas. A pergunta agora é de José Maria Trindade. Diga, José Maria. Salve, ministro. Muito boa noite. Ministro, eu noto que o senhor sofre um cerco intelectual muito forte ali, quando se expressa e no exercício da sua função. A minha pergunta, ministro, é sobre um artigo recente do senhor, que foi muito questionado, inclusive internacionalmente, qual é a relação que o senhor vê entre o coronavírus, o Covid-19, e o comunismo? Como o senhor relaciona os dois? É, essa relação, ela foi colocada muito claramente justamente pelo Slavoj Gisek, que é um dos principais teóricos comunistas, marxistas da atualidade. Por isso que ela me chamou a atenção e eu tentei analisá-la. Então, eu analisei essa questão justamente a partir das palavras do Slavoj Gisek. E ele mesmo é que diz que, olha, tem o coronavírus, e esse coronavírus está abrindo espaço para um outro vírus, que ele chama, ele chama, o vírus ideológico, que é algo pelo qual ele torce uma contaminação que vai levar, segundo ele, ou que pode levar, e que ele quer que leve, o mundo, a um Estado diferente, um Estado, um estágio diferente, onde não haja mais muito o conceito de Estado-nação, sobretudo não de nação, onde os organismos internacionais realmente ditem regras sem levar em conta os Estados-nacionais, uma espécie de ditadura do proletariado planetário, assim, multilateral, né? Isso é o que eu estou falando, essa expressão não está lá. Mas se você ler o meu artigo onde eu cito, se você ler o livro inteiro, fica claro que isso, não digo que seja um plano, não é que diga que seja um plano, as pessoas falaram que eu disse que existe um plano comunista. Não, o que eu vi lá é um autor comunista importante dizendo, olha, o coronavírus e todas as medidas que estão sendo tomadas de restrição de liberdade, elas indicam o caminho para o comunismo, para uma nova forma de comunismo, mas que tem características muito semelhantes àquilo que a gente conhece do comunismo, inclusive algo assim mais filosófico, né? Mas que eu acho que é muito importante, que é a rejeição do espírito, né? Tem um trecho muito chocante lá, onde o José que fala, olha, o espírito humano é um vírus, é uma espécie de uma doença, a gente tem que se livrar disso, tem que se livrar dessa história de liberdade de pensamento. Então, eu achei importante falar disso, mostrar que isso existe, pode dizer, olha, outros autores marxistas não concordam, talvez não, mas é um autor importante, que inspira, acredito, muita gente, que lá está falando claramente, fala claramente, olha, vocês querem saber como é que vai ser o comunismo do futuro? Vejam aí as decisões da OMS, vejam aí as recomendações da OMS. Eu acho isso chocante, né? Então, alguém, pelo menos no mundo, e o José que é um cara extraordinariamente inteligente, né? Eu já li vários livros dele, não concordo, mas é um teórico muito inteligente. E ele está vendo isso, e está colocando isso abertamente para o público, né? Essa ideia de que, pelo menos numa certa visão dele, essa atribuição de poderes aos organismos multilaterais vai levar a um negócio que ele chama de comunismo, que chama a atenção para isso. Ô, ministro, deixa eu tratar de uma outra questão, saindo um pouco aí da... E como é que você ouviu a reação? Oi, quer falar, Zé? Vai lá, Zé, por favor. Oi. Ô, Vitor. Oi. Sim, e como é que você ouviu a reação internacional, e aqui mesmo, ministro, sobre esse artigo? Como é que você analisa essa reação? Certo. Olha, eu acho que, em grande parte, foi porque muitas pessoas não entenderam que eu estava analisando e criticando palavras do Slavoj e Jeque. E acharam que eu estava falando, e eu estava criando essa imagem de que há um complô comunista, ou que eu é que estou vendo um complô comunista, quando, na verdade, ele que está falando do que seria o caminho, através da Covid, para uma sociedade que ele considera uma sociedade comunista. Então, eu vejo dessa maneira como um problema de leitura, e, enfim, estou sempre pronto a esclarecer isso. Eu acho que é muito aquele problema que se fala, né, aquele ditado, que um sujeito aponta para a lua e tem certas pessoas que olham a lua e outras olham o dedo, né? Eu acho que muita gente viu o dedo e não a lua, ou, no caso, uma lua muito escura, muito preocupante, que é o livro do Jeque. Ô, ministro, e há uma disputa agora judicial em torno da gravação do vídeo de uma reunião ministerial, que foi a última da qual o Sérgio Moro participou antes de deixar o governo. Essa gravação é citada ali como uma das possíveis provas daquele inquérito que investiga se o presidente Jair Bolsonaro interferiu ou não na Polícia Federal. Há dúvidas aí sobre se o Supremo vai ou não liberar o acesso a essa gravação, mas nos últimos dias houve notícias de que o governo não gostaria que fosse divulgada íntegra porque, na gravação, na reunião, o ministro da Educação, Abram Weintraub, teria feito críticas ao Supremo e o senhor teria falado sobre a China, criticado a China, falado sobre o Comunavírus, talvez justamente no contexto desse texto aí, desse artigo que o senhor citou agora. Queria saber do senhor exatamente o que aconteceu, o que é que foi dito, o que é que não foi dito nessa reunião ministerial, o que é que tem de verdade, o que é que tem de mentira nisso tudo. E o senhor se preocupa com a possibilidade da divulgação dessa gravação? Olha, em primeiro lugar, como é uma coisa que está sujeita aí a um procedimento judicial, eu não gostaria de entrar no conteúdo e nem na pertinência de que isso seja examinado num contexto ou no outro. Eu acho que por princípio que tudo que existe em reuniões ministeriais são assuntos que são para ser tratados ali entre os ministros e o presidente, mas de uma maneira totalmente republicana. Isso não tem a menor dúvida. E não, não tem preocupação nenhuma. Não tem preocupação nenhuma. Ok, Augusto, mais uma pergunta. Ministro, o senhor se surpreendeu com aquela declaração do presidente Trump segundo a qual ele poderia interromper os voos, suspender os voos entre Brasil e Estados Unidos e em que pé está isso? Alguma medida foi tomada ou continuou tudo igual? Não, nós continuamos com vários voos mantidos entre Brasil e Estados Unidos. Isso é totalmente natural também se existem determinados parâmetros aí que Estados Unidos, assim como nós, né, cada país tem os seus parâmetros aí para interromper ou não interromper viagens a partir de determinados destinos. Se existem determinados, né, gatilhos aí em termos de números a partir dos quais se suspendam voos, eu acho que é uma coisa totalmente normal. Tenho falado aqui com o embaixador americano, o novo embaixador americano em Brasília, que é excelente, o Todd Chapman. Nosso embaixador, Nestor Foster, lá em Washington, tem falado com as autoridades americanas. Isso aí não afeta absolutamente em nada. Nós estamos totalmente tranquilos em relação a isso. todos os dias estamos trabalhando nas coisas que já vínhamos trabalhando com os Estados Unidos, de uma parceria econômica, por exemplo, que está avançando. Ontem até já houve um diálogo nessa linha entre funcionários técnicos aqui. Nessa semana agora haverá uma reunião técnica sobre facilitação de comércio. Então as coisas estão acontecendo num ritmo muito bom com os Estados Unidos. Isso aí não nos preocupa em absoluto, tampouco. José Maria Trindade, você, Zé. Pois é, ministro. Aqui no Pingos nos Is, nós temos dito que a China é, sim, nosso principal parceiro comercial, mas que isso está em decorrência não de amizades, mas porque nós temos produtos de boa qualidade e também preços muito competitivos no mercado internacional. O senhor acha, ministro, que essa relação Brasil-China tem que ser de, vamos dizer, de uma ligação direta só porque a China compra nossos produtos aí, carne, proteínas e soja e tal para a ração. Como é que essa relação entre a venda, que é a relação comercial, e a relação entre países, amigos ou não amigos, como é que você vê essa relação? Ótimo. Nós queremos, acho que a China também quer, ter uma relação que seja boa para ambos. acho que hoje a relação que nós temos com a China é boa para ambos, né? Nós vendemos muita coisa, também compramos muita coisa da China, né? Isso ganhou uma dimensão, claro, muito grande, se tornou um parceiro fundamental do Brasil, sobretudo para o nosso agronegócio, achamos isso ótimo, o que nós sempre quisemos, desde o começo, é aumentar o nosso comércio, nosso intercâmbio, com outros países também que ficaram um pouco negligenciados aí no passado. Eu acho que cada relação, inclusive com essas grandes potências econômicas, cada uma tem a sua lógica, cada uma pode nos render determinadas vantagens, está nos vendendo determinadas vantagens, então, insisto muito nisso, que o fato de termos um excelente comércio com a China, não é uma referência de comparação com como deva ser a nossa relação com os Estados Unidos, ou com a União Europeia, ou com o Japão. Cada uma tem a sua lógica e nós estamos perseguindo essa lógica. Então, claro que chama muito a atenção, porque, claro, é o principal parceiro, mas, veja bem, nós estamos explorando vias muito interessantes, nos Estados Unidos, claro, isso está muito visível também, mas, vou dar dois exemplos, Japão e Índia, são dois enormes mercados, dois países, sobretudo o Japão, com uma capacidade tecnológica enorme, a Índia com o mercado do tamanho que tem, o segundo país mais populoso do mundo, e que estavam muito, um pouco trabalhados até nós chegarmos. E já estamos abrindo uma perspectiva muito interessante com ambos, o Japão tem nos procurado muito para falar não só de comércio, para ter uma relação estratégica de um outro nível, vamos em breve começar a ter um diálogo bem mais profundo com o Japão, com a Índia, durante essa visita presidencial agora em janeiro, ficou claríssimo que a relação com a Índia mudou de patamar, que há um interesse gigantesco, o ministro do Comércio da Índia chegou para mim e falou, olha, vamos fazer um acordo de livre comércio, vamos estudar, vamos estudar, porque a ideia nossa, no momento, era aumentar um pouco o acordo limitado que nós temos com a Índia, de alguns produtos, e foram os indianos que disseram, olha, vamos aumentar, eu falei, pessoalmente, acho que é extremamente interessante, né, então, isso para mostrar que nós estamos ativos em todas as frentes, justamente para não tirar nada do comércio que nós temos com a China, mas para aumentar outros destinos com lógicas diferentes, como eu dizia. Ok, agora são 6h32. Seguimos aqui na nossa conversa com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, uma entrevista exclusiva aqui em Os Pingos nos diz, queria abordar um outro assunto, ministro, a Venezuela, desde o ano passado há essa expectativa sobre Juan Guaidó, a possibilidade de que ele assuma a presidência da Venezuela, houve um dia ali no ano passado em que ele se declarou presidente de fato, havia uma expectativa até de que fosse o fim da ditadura do Nicolás Maduro, mas isso não aconteceu, pelo contrário, de lá para cá parece que há até um fortalecimento do regime chavista lá na Venezuela e hoje não há o menor sinal, pelo menos em curto prazo, de que vai acabar a ditadura do Nicolás Maduro. Na época o Brasil foi uma voz importante, o Itamaraty se posicionou pelo reconhecimento do Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, mas de lá para cá imagino que pouca coisa tem andado, essa questão caminhou pouco. Queria ouvi-lo a respeito disso, ministro, exatamente em que mais o Brasil pode contribuir com o povo venezuelano, de que maneira ajudar a pôr um ponto final na ditadura do Nicolás Maduro na Venezuela? Antes de mais nada, seguindo na nossa linha, que é uma linha de princípio, muito clara. Nós estamos na Venezuela de um lado a força bruta de um regime que ainda tem o aparato repressivo do Estado nas suas mãos e de outro lado a legitimidade democrática constitucional venezuelana. Nós prezamos muito e seguimos escrupulosamente a nossa Constituição e achamos que o Juan Guaidó resulta do segmento também escrupuloso da Constituição venezuelana. Como você sabe, a Suprema Corte venezuelana teve que fugir para o exílio, em circunstâncias dramáticas, inclusive, e a partir do exílio a Suprema Corte venezuelana declarou que a eleição, reeleição de Nicolás Maduro em 2018 foi fraudada, a OEA também, todo mundo sabe que foi fraudada, e que não teria legitimidade à posse do Nicolás Maduro em janeiro de 2019. E pela Constituição venezuelana, diante da vacância de poder que se dava, nesse momento assumia, como assumiu legalmente o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó. E essa é a situação que nós temos. Então, passa um ano, passa dois anos, passa dez anos, a legitimidade continua de um lado e a força bruta continua de outro. Eu acho que essa questão de legitimidade é algo muito importante, independe do tempo, ela não se desgasta com o tempo. Isso é o que querem os maduristas, os partidários da ditadura, os partidários desse regime horroroso. Nós não vamos mudar isso. O que é preciso é continuar tentando encontrar os caminhos. Recentemente surgiu um plano, uma ideia oriunda, sobretudo, dos Estados Unidos, que nós achamos interessante, de que tanto o Maduro renunciasse ao seu poder legítimo, quanto o Guaidó ao seu poder legítimo, e que se formasse um governo de União Nacional para convocar eleições livres, sob supervisão internacional, dali a algum tempo. Nós continuamos achando que isso pode ser uma solução. Eu acho que o que continua sendo preciso é esse esforço da comunidade internacional permanente de enquadrar a situação dessa maneira, de uma maneira que favoreça a legitimidade. Tem que ser realista, claro, mas sem esse padrão moral básico, o que é legítimo e o que é ilegítimo, a gente fica meio perdido. O Brasil nunca teve perdido. A gente sabe claramente onde está. E muitos países estão se mobilizando. Recentemente falei com outros países, Canadá, Colômbia, nós estamos, Peru, nós estamos procurando novas maneiras aí, talvez dentro do grupo de Lima, de continuar. As coisas estão em andamento. Seguimos aqui ouvindo o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Mais uma pergunta, Augusto Nunes. Você, Augusto. Ministro, é falsa ou é real a impressão de que depois da posse do governo Cristina Kirchner e Fernandes na Argentina, o Mercosul está paralisado? Eu não diria paralisado. Tem também a situação do... Nós estamos vivendo que é difícil de ter reuniões, as reuniões têm que ser por videoconferência, que sempre é um pouco mais complicado. O que existe, eu acho que é realmente da parte do novo governo argentino, um pouco menos de entusiasmo pelo Mercosul do que tinha o governo Macri. Nós, no Brasil, como vocês sabem, fizemos um esforço muito grande ao longo de 2019 para reviver o Mercosul. Acho que conseguimos isso, tanto com os acordos externos quanto com vários avanços internos dentro do Mercosul para facilitar o comércio, etc. Isso culminou na cúpula que nós fizemos em Bento Gonçalves no final do ano, que outros países disseram, onde, por exemplo, o chanceler do Uruguai disse, olha, esse foi o melhor ano do Mercosul desde a sua criação. Ele disse isso. O chanceler do governo anterior do Uruguai, acho que realmente foi talvez um dos melhores anos. e isso para o Brasil foi muito importante porque a abertura comercial é parte muito forte, muito integrante, muito decisiva da nossa agenda econômica, converso sempre muito isso com o ministro Paulo Guedes, essa agenda de um novo modelo de crescimento, um novo ciclo de crescimento, baseado sobretudo no investimento privado, tanto externo quanto interno. e o Brasil desde o primeiro momento, olha, nós queremos continuar nessa linha, demos todos os sinais, falamos isso claramente, que queremos que o Mercosul continue sendo essa plataforma de abertura dentro da nossa estratégia, que, entendo, é compatível também com a estratégia dos demais países do Mercosul. Eu, enfim, coloquei isso para o chanceler argentino quando esteve aqui, tivemos uma boa reunião lá em fevereiro, qual era a nossa visão, acho que tínhamos um terreno comum, temos um terreno comum, mas, realmente, a Argentina tem dado sinais aí ambíguos sobre qual é a sua disposição de negociação externa, nós temos muito clara qual é a nossa linha e qual é a nossa prioridade, mas temos conversado bem, acho que o Mercosul não está paralisado, não, enfim, tem, nós tínhamos um pouco de receio de que voltassem a haver barreiras ao comércio entre os países, ou seja, restrições de exportações brasileiras para a Argentina, como houve nos governos que eram anteriores, até agora isso mais ou menos não se materializou, o que já é bom, mas nós não queremos simplesmente ficar onde está, nós queremos avançar. E aí, hoje, enfim, ainda não, acho que encontramos o diapasão novo com o novo governo argentino para, da maneira que nós, Brasil, gostaríamos, mas estamos conversando, tem havido conversas técnicas e continuamos acreditando que o Mercosul pode ser um caminho, sim. Zé Maria. Ministro, o senhor tirou, retirou os representantes do Brasil na Venezuela, né, e o interessante é que o governo brasileiro já reconheceu a indicada do presidente Guaidó aqui como representante do Brasil, a advogada Maria Tereza, né, Belandre, né. Eu queria saber, ministro, como é que o senhor recebeu essa decisão do Supremo, do Supremo não, do ministro Luiz Roberto Barroso, aí, de cancelar o ato de expulsão dos 34 representantes da Venezuela aqui no Brasil, se isso é intervenção no Executivo, como é que o senhor se sentiu vendo o Supremo interferir numa decisão do seu ministério. Por outro lado, também as informações da Venezuela para cá estão difíceis, né, as fontes indicam que é uma relação muito difícil. O senhor tem uma previsão de até quando vai esse regime? Olha, primeiramente, recebemos a decisão do ministro Barroso com todo o respeito e fizemos a nossa resposta, o nosso arrasoado para mostrar como, no nosso entendimento aqui da nossa consultoria jurídica com a AGU, como nosso ver estamos agindo de maneira totalmente correta, totalmente dentro da Constituição, totalmente dentro da Convenção de Viena e estamos prontos a mostrar todos os argumentos em favor das nossas teses. O Executivo tem a faculdade de, tanto de declarar diplomatas estrangeiros persona non grata, ou seja, deixar de reconhecer a eles o status diplomático, quanto de expulsar estrangeiros do país, de acordo com as nossas com as nossas leis, com as nossas prerrogativas, enfim, estamos prontos sempre a mostrar tudo isso, mas, como eu digo, dentro do total respeito aí à decisão, evidentemente, do ministro Barroso e qual venha a ser a decisão do Supremo. E em relação a... Sim, o quando, isso é uma pergunta que a gente tem se feito e eu acho que as coisas estão em movimento, eu acho que o regime Maduro, nesse um ano e quatro meses, mais ou menos, desde que Guaidó assumiu como presidente legítimo em janeiro de 2019, eu acho que Maduro não ganhou uma fibra, uma única, um único milímetro de legitimidade nem de dignidade, né, só perdeu, a última perdeu, diante da comunidade internacional. internacional. E, então, é uma questão, enfim, por um lado de tempo, claro que é uma questão premente para o povo venezuelano, né, queremos que isso se resolva o mais rápido possível, para que a Venezuela volte a ser realmente um membro pleno da nossa comunidade de nações democráticas, a democracia não é uma opção para os países latino-americanos, né, acho que a democracia é um imperativo, eu acho que é impossível fazer uma integração latino-americana sem democracia, né, seria uma integração totalmente ilusória, né, isso não é uma posição ideológica, como vocês sabem, democracia sempre reprita isso, democracia não é ideologia, o que nós queremos é que haja essa sustentação democrática para uma integração latino-americana, onde a Venezuela sempre terá um papel fundamental. Então, claro, por um lado é questão de tempo, por outro lado é questão de princípio, né, e não é, como eu digo, porque a coisa está demorando que nós vamos mudar os nossos princípios. Ô, ministro, e para fechar, queria saber da situação dos brasileiros no exterior, porque assim que houve a declaração da OMS da pandemia, muitos brasileiros ficaram retidos, os voos foram sendo cancelados, muita gente que estava fora do país não conseguiu voltar e aí pediu ajuda justamente ao Itamaraty. qual a situação hoje, quantos brasileiros estão fora do país, eles esperam algum tipo de ajuda do Itamaraty, alguma missão humanitária, qual que é a situação atual, ministro? Ótimo, obrigado por perguntar isso, porque é uma operação muito profunda, muito intensa, que nós temos feito aí, temos feito já, acho que mais ou menos dois meses, né, que envolveu grande parte da nossa força de trabalho aqui do Itamaraty, e na qual nós nos empenhamos muito, com um sentimento muito, além do dever de ajudar os brasileiros no exterior, um sentimento patriótico muito grande, avivou muito essa noção de que, olha, nós estamos, nós podemos fazer algo diretamente pelas pessoas, pelos brasileiros, dentro dessa nossa ideia de fazer uma política externa que seja para o povo brasileiro, para os cidadãos brasileiros, né, e, enfim, isso tem um valor simbólico para nós muito grande. Além disso, na prática, uma operação muito grande, acho que a maior que já fizemos em qualquer momento, disparado desse tipo, já conseguimos, de diferentes maneiras, repatriar, ajudar a repatriar mais de 21 mil brasileiros que estavam no exterior. Todo dia, esse número cresce. Ainda há mais ou menos 4.600 brasileiros necessitando de repatriação, estamos já fazendo novos voos charter aí nos próximos dias, para a Itália, por exemplo, para o México, para a Costa Rica, e isso, vamos completando, digamos, esse trabalho. Sempre surgiram novas pessoas que não estavam ainda pedindo repatriação e começam a pedir. Então, quando nós começamos, havia mais ou menos 15 mil brasileiros pedindo repatriação. Como você vê, nós já repatriamos 21 mil e ainda faltam 4 mil nessa conta, porque esse número vai crescendo, justamente, também, em função do sucesso do EF, que nós estamos tendo. as pessoas vão vendo, olha, está funcionando, então, pessoas que, de repente, não acreditavam que isso seria possível, começam a pedir a repatriação. E continuamos com o nosso princípio, não vamos deixar ninguém para trás, como eu digo, já conseguimos trazer brasileiros que estavam isolados aí, em países distantes, em qualquer tipo de conexão, com conexões muito difíceis, seja um brasileiro, seja 10 mil, se estiver naquele país precisando em dificuldade, precisando de repatriação, nós vamos lá, se Deus quiser, trazer a todos. Ok, quero agradecer muito aqui ao ministro Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, pela presença aqui em Os Pingos nos Is, obrigado pela entrevista, viu, ministro? Uma boa noite, ótima semana por aí. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, sempre às horas. A gente que agradece, obrigado. Obrigado.